Os egípcios e as ciências psíquicas As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de frescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado de seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido. E através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual preexistente que organiza o mundo das coisas das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando as mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça que faziam jus a semelhantes consagrações eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da amor. Nessas saturações magnéticas que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lorde Carnavon e de alguns dos seus companheiros, que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankamon. E ainda, por isso é que, muitas vezes, nos tempos que ocorrem, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Nota Observação do editor de vídeo Lorde Carnavon e a maldição da tumba de Tutankamon Lorde Carnavon descobriu o túmulo de Tutankamon e o abriu depois de 3 mil anos. Ele teria sido logo em seguida vítima da picada de um mosquito e, talvez pelo contato com fungos e bactérias no local, adoeceu e desencarnou. Daí surgiu a lenda de que todos que abrissem o túmulo e perturbassem o sono eterno do faraó, morreriam. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas, que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na Terra atingiu o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam com a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do Orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que construiriam, para os pósteros, um livro do passado, com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram-se, de Sartre, as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hercúleo do trabalho, de sua justa posição, o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmológico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem. A distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia. A precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas, que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Redenção Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que, por sua vez, os receberam dos grandes sacerdotes de Mentes. Aos mistérios de Isis e de Osíris, sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo, nos planos espirituais, os antigos degredados, com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa, então, ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras. Mas grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento e ao seu influxo divino. Muitas vezes tem reencarnado na Terra, para desempenho de generosas e abençoadas missões. A Índia A organização hindu Dos espíritos degradados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges, foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia, e antecederam, de muito, os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente, muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa, guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade, os homens e os povos do porvir, salientando-se que também as suas escolas de pensamento guardavam os mistérios iniciáticos, como as mais sagradas tradições de respeito. Os Arianos Puros Era na Índia de então que se reuniam os Arianos Puros, entre os quais cultivavam-se igualmente as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em parte pelas águas dos Oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de proscritos da capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos, que florescem na Europa e hoje atingem um dos mais antigos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores, que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência de sua existência pregressa em outros planos. O Expansionismo dos Áreas Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os Áreas espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autoctones descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia, cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento e muito cedo começaram no Velho Mundo os choques de suas famílias e tribos. Os Mahatmas Da região sagrada do Ganges partiram todos os elementos irresignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova e aqueles seres revoltados suponham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A paculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado salientando que quase todos os grandes vultos do passado humano progenitores do pensamento contemporâneo deles aprenderam as lições mais sublimes. As castas O povo hindu não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida lembravam-se vagamente das promessas do Senhor anteriores a sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito vendo neles os avatares do seu Redentor. Piazza foi instrumento das lições do Cristo seis mil anos antes do Evangelho cuja epopeia em seus mínimos detalhes foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Duda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas de seu amor desvelado e compassivo. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico o povo hindu embora as suas tradições de espiritualidade deixou crescer no coração o espinho do orgulho que aliás dera motivo ao seu exílio na terra. Em breve as organizações das castas separavam as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam no sentido apenas hierárquico mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Arias designação original de sua raça primitiva e o seu sistema religioso de modo geral chama-se Ariadharma que eles afirmam trazer de sua longínqua origem e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridades centralizadoras senão profunda e maravilhosa liberdade de pensamento. Os rajás e os páreas na verdade esses sistemas avançados de religião e filosofia revocam o fastígio da raça no seu mundo de origem de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os orianos da Índia porém não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na paz da terra. Os aborígenes foram considerados como os páreas da sociedade de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Ainda hoje o espírito iluminado de Gandhi que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Os páreas são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. A realidade contudo é que os rajás soberanos ao influxo da misericórdia do Cristo voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes a jazados de pedrarias como mendigos desventurados resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes envolvem aos mesmos caminhos cheios de chagas cancerosas exibindo a sua miséria e a sua indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o Hindu ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios de sua organização neste mundo. Música Abertura